Música Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. As recentes manifestações populares é o tema do programa de hoje. Por mais investimentos em saúde e educação, por um transporte público de qualidade, além de outras reivindicações, jovens, trabalhadores, movimentos sociais e entidades sindicais ocuparam as ruas de todo o país recentemente, em protestos que chamaram a atenção do mundo. Segundo especialistas, as mobilizações apontam para a urgência de reformas estruturais, como a política, a urbana e a agrária. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Gilson Reis, presidente do Simpro Minas e diretor da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Olá, Gilson. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Obrigado, Denilson. Satisfação participar mais uma vez do nosso Extra Classe. Gilson, você que participou de debates e, inclusive, esteve à frente de algumas manifestações, qual análise e balanço você faria desses recentes protestos ocorridos no país? Denilson, primeiro, eu acho que muito positivo o processo de mobilização no país. Eu considero que o povo brasileiro e qualquer povo de qualquer parte do mundo, para poder avançar nas suas conquistas, nos seus direitos, precisa mobilizar, precisa pressionar os governos e construir uma pauta de reivindicação. E penso que esse movimento ocorrido no mês de junho e julho foi determinado num processo de construção de pautas que já vinham sendo debatidas na sociedade no período anterior e eclodiu nas manifestações de junho. Então, extremamente positiva e mais do que positiva. Eu considero que a agenda proposta pelo movimento social no mês de junho é uma agenda avançada. É uma agenda onde exige mais educação, mais saúde, mais segurança, mais moradia, mais transporte, mais mobilidade urbana, ou seja, é uma agenda positiva. E ela questiona justamente aquilo que nós viemos questionando ao longo do tempo, que é chamado modelo neoliberal, que é de menos Estado, menos investimento, menos política pública. Então, esse me parece que é o divisor de águas que se coloca nesse debate. Então, extremamente positivo e espero que o governo brasileiro, em escala nacional, mas também os governos estaduais e municipais, tenham escutado as vozes das ruas. Porque é a partir daí que poderemos construir uma nova alternativa, não só de um novo programa para o Brasil, mas de novas possibilidades na área social e também na área política para o nosso povo. Você diria, então, que essas manifestações mostraram que existem demandas por mudanças estruturais, é isso? Justamente. O Brasil, nós temos falado isso ao longo do último período. Primeiro, o governo do PSDB, o governo dos anos 90, um governo eminentemente neoliberal. É aquela visão de menos Estado, mais mercado, mais iniciativa privada, menos direitos sociais. O governo Lula e o governo Dilma veio no processo de construção de mais direitos, mas sem mexer na estrutura do Estado brasileiro. Pensa, inclusive, que uma parte significativa daqueles jovens que foram às ruas no mês de junho é parte da inclusão do período Lula e Dilma. Fundamentalmente, o setor é que teve acesso à universidade. O Brasil hoje tem 6 milhões de estudantes universitários. Há 10 anos atrás, era 1 milhão e meio. Então, você tem hoje uma juventude com acesso à formação, ela vem criando condições para poder entrar no mercado de trabalho de forma mais qualificada, mas o processo de desenvolvimento do Brasil ainda não suporta que essa juventude seja incluída nesse mercado. Então, espero que essas questões sejam compreendidas pelos governos e que a gente agora, ao contrário de tangenciar nas reformas, que a gente entre para dentro das reformas. Ou seja, nós queremos o 10% do PIB para a educação, nós queremos o 10% do PIB para a saúde, nós queremos mudar a segurança pública no país, nós não podemos ter mais uma polícia com uma visão eminentemente militar, onde trata o povo como se fosse bandidos, como nós vimos nas manifestações. Então, acho que várias questões eclodiram nas manifestações e espero que o próximo período histórico do Brasil absorva essa demanda popular e que a gente possa construir novas e profundas alternativas para o povo brasileiro. Agora, Gilson, na sua avaliação, há alguma relação, haveria alguma relação entre essas manifestações recentes ocorridas aqui no Brasil e as que foram realizadas em outros países, por exemplo, no Chile, na Europa, na Inglaterra, enfim? Olha, nós tivemos nos últimos anos várias manifestações muito parecidas num setor excluído de jovens, de classe média ou mesmo de periferia. Podemos citar o caso de Londres, de Paris, da Espanha, do Chile, e mesmo da Primavera Árabe, onde correram manifestações também envolvendo esse setor da sociedade. É lógico que nós temos diferenças em cada uma. Algumas eram pela luta do poder, outras questões sociais, no caso do Chile, a questão da educação, mas ela tem o mesmo perfil dessa juventude excluída, essa juventude que busca se recolocar no outro patamar de políticas públicas e de processos de inclusão na vida urbana das grandes cidades. Então, é uma outra questão que coloca também esse debate. Então, há uma experiência, talvez pelas novas mídias, que acaba circulando. Então, tem alguma semelhança nessas manifestações, mas eu acredito que cada uma também tem os seus objetivos específicos. E acho que nós mudamos o patamar das mobilizações populares. E mudamos não porque é só uma necessidade. Eu penso que nós vivemos hoje 40 anos de crise do sistema capitalista. Desde os anos 70, nós viemos ciclos cada vez menores de crise, e esta crise, ela ganhou uma proporção ainda maior, com a chamada globalização neoliberal. Então, as manifestações têm um caráter, uma parcela da juventude, mas também dos trabalhadores, da sociedade que não vê perspectiva dentro dessa crise capitalista e busca, a partir das lutas, esse tipo de atitude no sentido de recompor uma visão de Estado. Certo, Gilson. Vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre o Dia Nacional de Lutas, como foi aqui em Belo Horizonte. E logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Milhares de trabalhadores participaram em Belo Horizonte do Dia Nacional de Lutas, em 11 de julho. O ato, realizado em todo o país, foi organizado pelas centrais sindicais e movimentos sociais para reafirmar a pauta da classe trabalhadora. Nas bandeiras, cartazes e palavras de ordem, reivindicações como aumento dos salários, redução da jornada de trabalho, reforma agrária, moradia, educação, saúde e transporte público de qualidade, diminuição da tarifa de energia no Estado e o fim das terceirizações. A nível nacional, a PL 4330 é uma das indicações centrais do movimento sindical, que é a terceirização sem limite. Se passa esse tipo de proposta a nível do Congresso, praticamente a terceirização vai generalizar por todo o setor privado e o setor público. Nós reivindicamos a moradia mesmo. Nós estamos precisando de moradia porque o legal está muito caro e nós estamos precisando de casa ou sem casa. Tem muitas pessoas que estão precisando de casa e até hoje saiu. Tem mais de dois anos que a gente está enfrentando e até hoje não saiu essas casas para nós. Os estudantes, mais uma vez, vêm às ruas para garantir o passe livre em Belo Horizonte, garantir o 10% do PIBRE para a educação pública e a criação do Fundo Social do Minério em Minas Gerais. Os trabalhadores também exigiram o fim do fator previdenciário, medida aprovada no final dos anos 90, que reduz o valor da aposentadoria. É uma pauta que a gente já há muito tempo vem buscando reivindicar, o fim do fator previdenciário, que vem trazendo prejuízo para os trabalhadores, que completaram todo o seu período de trabalho e não está tendo aposentadoria integral. É um grande prejuízo e nós precisamos de recuperar essa questão. Em Belo Horizonte, a mobilização começou na Praça 7 e passou em frente à Prefeitura, onde houve protestos contra a administração municipal. Logo depois, os manifestantes seguiram até a Praça da Assembleia Legislativa, local em que professores da rede estadual estavam concentrados. Colocar as nossas pautas nas ruas e denunciar os governos que não valorizam serviços públicos de qualidade. Minas não paga piso, não investe o mínimo em educação nem em saúde. No caso da educação, o governo do estado ainda nos deve um piso salarial profissional nacional. Nós terminamos uma greve em 2011 com um documento assinado pelo governo dizendo que pagaria o piso e até hoje ele não cumpriu esse acordo. O ato na capital terminou em frente à sede da TV Globo Minas. na região noroeste, com críticas à emissora e protestos pela democratização da mídia. Nas escolas, as recentes manifestações populares viraram assunto de debate entre alunos. Neste colégio da capital, o objetivo da aula, segundo o professor de atualidades, é discutir com a turma a importância dos atos e das reivindicações feitas pela população. Eu fui para as manifestações justamente para poder reivindicar aquilo que a gente vê que está precisando de melhorar no Brasil, justamente para poder incentivar as pessoas a irem também. Eu acho que a educação pública é o principal tópico que a gente precisa de melhorar hoje em dia, principalmente a estrutura, o salário dos professores, que a gente vê que é muito abaixo do que eles realmente merecem. Existem países aí que os professores são tão bem remunerados, eles são reconhecidos, e aqui no Brasil a situação não acontece. A gente vê que os professores são aqueles que dão educação para o país, são aqueles que permitem que o país cresça. Acho que é isso que a gente tem que perceber, que a educação é a base de tudo. Não basta só votar, eu acho que a gente tem que cobrar mesmo, acompanhar as propostas que eles fazem, votar com consciência, cobrar, se não tiver certo é manifestar de novo, e é continuar porque realmente está dando certo e é isso que a gente espera, um Brasil melhor. Agora Gilson, qual balanço você faz desse Dia Nacional de Lutas e Mobilizações convocado pelas centrais sindicais e pelos movimentos sociais, como nós vimos aí na reportagem? Denilson, a agenda do movimento sindical dos trabalhadores é uma agenda que nós vimos discutindo ao longo dos últimos anos. Nós fizemos sete marchas para Brasília. A questão da redução da jornada de trabalho, o fator previdenciário, as convenções do IT, a questão da valorização do trabalho na perspectiva de melhorar o salário. Então é uma agenda consistente, uma agenda direcionada para o mundo do trabalho. E o mundo do trabalho representa a grande maioria do povo, porque nós não podemos pensar numa sociedade fragmentada, onde as pessoas não vivem também a necessidade do seu trabalho e a partir dele resolver o problema das demandas particulares da sociedade. Então nós apresentamos uma pauta já há muito tempo e, nesse processo agora, novamente colocamos para a sociedade que nós, do movimento sindical, nós, trabalhadores, temos uma pauta concreta. Então podemos dizer que foi uma pauta apresentada de forma consistente, nós tivemos paralisações em todo o país, nós tivemos dezenas de categorias que paralisaram as suas atividades. Belo Horizonte, São Paulo, Rio, foi um dia extremamente atípico daquele período. Belo Horizonte, por exemplo, funcionou 15% do comércio. Então nós tivemos uma manifestação importante, se trata de uma agenda positiva, de uma agenda do capital em relação ao trabalho. E nós sabemos que a mídia, a grande mídia do país, tentou desqualificar manifestações, porque sabem que, ao contrário do mês de junho, que era uma pauta pulverizada e ser um centro de poder, agora nós estamos apresentando uma pauta qualificada, onde nós temos o objetivo de luta e de conquistas no próximo período. Inclusive, caso não seja retomada, governo federal, estadual e municipal, parte da nossa agenda, a perspectiva de paralisação, mas sim muito mais forte no mês de agosto, para a gente poder discutir a condição de trabalho, que é uma das questões que a sociedade exige, a melhoria de condições de trabalho do povo brasileiro. Agora, Gilson, logo após as manifestações, a presidenta Dilma apresentou como uma das propostas uma reforma política e sugeriu a realização de um plebiscito para consultar a população a respeito de pontos dessa reforma política. Agora, essa proposta do plebiscito tem gerado polêmicas, alguns nomes da oposição têm criticado. Na sua avaliação, por qual motivo essa proposta de plebiscito tem gerado tanta polêmica? Denilson, uma das questões das vozes das ruas foi justamente o questionamento sobre o processo político no Brasil. Acho que a população está esgotada da forma como se faz política no Brasil, concentrada, centralizada, o capital jogando um peso importante nas disputas eleitorais, a falta de participação popular, a necessidade de horizontalizar mais a luta política e a participação política no país. Nós temos há 17 anos uma reforma eleitoral e política no Congresso Nacional. Setores da sociedade brasileira, pode dizer do PSDB, do DEM e outros setores conservadores do Brasil, eles não querem uma reforma política no país, porque eles utilizam da estrutura atual para poder elegerem e conquistarem os seus espaços de poder. E uma das vozes da rua é justamente a necessidade da democratização do Estado brasileiro. Nós vivemos um ciclo após a ditadura militar nos anos 80 e esse ciclo se esgotou. Então, eu penso que a reforma política é uma das principais reformas para serem colocadas em debate na sociedade brasileira. E a Dilma, a presidente Dilma, de forma acertada, colocou o tema em discussão. E mais do que acertar do ponto de vista da política, é dizer que a sociedade precisa debater o assunto. Essa não pode ser o monopólio dos políticos, daqueles que vivem da política. Então, é preciso que a sociedade discuta, abra o debate e que a gente possa realmente construir uma proposta de reforma política que vai ao encontro dos anseios da população que foram às ruas discutir. Queremos participar, queremos debater, queremos discutir, temos propostas e é preciso escutar, então, as vozes das ruas. Agora, Gilson, a melhora no transporte público e a redução do preço das passagens foram reivindicações também bastante presentes nas manifestações pelo país afora. Qual é a situação aqui em Belo Horizonte, já que esse assunto também esteve bastante presente aqui? Denilson, outro ponto importante das manifestações. As cidades, elas vivem um caos. Esse caos da chamada formação neoliberal e globalizada, as cidades perderam uma perspectiva humanitária. Então, as cidades viraram um grande centro de comércio, de negócios. O transporte, a saúde, a educação, a segurança, tudo transformou em mercadoria. E a sociedade, uma parcela significativa dessa sociedade, está excluída desse processo. Então, o que escuto das vozes da rua é que nós precisamos humanizar as cidades, humanizar o transporte, humanizar as relações sociais, humanizar o espaço urbano, as praças. Nós temos hoje, no caso da mobilidade urbana, nós temos pessoas que ficam 4, 5 horas dentro de um ônibus. Eu estou falando de operários, de trabalhadores que saem, às vezes, 6 horas da manhã de sua casa e estudam à noite, por exemplo, que fica de 6 à meia-noite fora de casa, num transporte extremamente precário, ruim, sem qualidade, onde fica horas e horas esperando o transporte, muitas vezes lotado. Então, além da discussão em torno da mobilidade urbana, eu penso que a sociedade, essa sociedade que vive nas grandes concentrações, elas fazem um grito também de liberdade. É preciso construir as cidades em outra perspectiva, e numa perspectiva humana, e não mais uma perspectiva voltada simplesmente para os interesses do capital. Certo, Gilson Reis, eu agradeço a participação. E a gente lês da entrevista aqui para esta classe? Vamos continuar mobilizando, organizando a sociedade, e é isso, mudança estrutural, direito do trabalhador e direito da sociedade civil. O Brasil vai mudar, e espero que a gente possa captar das ruas essa energia positiva na construção de um novo país, de uma nova sociedade. Ok. Confira agora a agenda da semana. Na manhã deste domingo, 21 de julho, atividades culturais marcam a reinauguração do Coreto da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. A programação começa às 9 horas, com teatro de bonecos, roda de choro, sarau de poesia e apresentações de dança. Informações em www.bdmgcultural.mg.gov.br Você fica agora com o Simpro em Movimento. Com o espetáculo Amor em Nós, o grupo de teatro Nós, formado só por atores da terceira idade, se apresentou no Simpro Minas no dia 5 de julho. O evento, em comemoração aos 80 anos do sindicato, foi promovido pelo Departamento de Professores Aposentados do Simpro Minas. O Simpro, ele pensa que, além da questão política, a cultura, ela também é importante. A peça, uma comédia em formato de esquetes, trata de forma poética das diversas formas de amor existentes. Este é o segundo espetáculo do grupo, que surgiu há cinco anos. E eu aprendo isso, que a vida está sempre começando, a gente tem que estar sempre renovando, né? Que a gente não pode parar. E quando você acha que está ficando velho, que não pode fazer mais nada, eles te dão uma lição de que a vida é contínua. Que só porque você está envelhecendo, não significa que você tem que ir parando. Pelo contrário, você tem que ir abrindo outras possibilidades. Os atores do grupo ressaltam o papel ressocializante do teatro, capaz de alavancar autoestimas e motivar os aposentados, contribuindo para uma vida mais ativa e saudável. Você tendo que decorar texto, é um excelente exercício para a memória, né? E isso melhora em tudo. Guardar número de telefone era difícil. Hoje você fala o telefone, eu vou para casa e ainda lembro do telefone. A socialização, a vontade de sair e também de sair de casa para participar das atividades. A escolha é sua! A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse, arroba simprominas.org.br Um grande abraço e até a próxima semana!